Sejam bem-vindos ao canal Vultibolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, a galera tá entrando no ar o nosso terceiro girão de notícias do dia. Como sempre, é esse era de informações. Bom, diretores da 777 chegarão ao Rio de Janeiro já nessa semana. Eu vou trazer pra vocês mais à frente qual será a data. E também, nós tivemos aí duas situações de departamento médico aí preocupante. Dois jogadores estarão fora do clássico contra o Flamengo nesta quarta-feira e neste sábado. Trata-se de Ulisses e também do atacante Getúlio. Ulisses, inclusive, vai ter que passar por cirurgia. Hoje também, nós tivemos aí a confirmação por parte do Bangu de que Lucas Oliveira já é reforço do Vasco da Gama. E vou trazer pra vocês alguns dados interessantes aí também do jogo contra a equipe do Rezende, beleza? Eu vou chamar a vinheta e após a vinheta eu trago pra vocês essas e outras informações. Bom, galera, agora que a vinheta já rodou, eu vou pedir pra tu deixar aquele like marotaço que ajuda a gente bastante. Deixa o like aí no começo do vídeo, não esquece. E se tu for novo por aqui, se inscreve aí, ativa o sininho das notificações e segue a gente também lá no Instagram e principalmente também lá na minha conta pessoal. Você vai poder me acompanhar um pouco mais do meu dia a dia, beleza? Antes de eu começar aí com a informação sobre os jogadores lesionados e confirmação também de que Lucas Oliveira é o novo reforço do Vasco, eu venho te lembrar que tá chegando o nosso sorteio de seis camisas do Vasco em parceria com a 1xbet. Quer participar do sorteio? Corre! Clica aqui, ó, no primeiro comentário fixado do vídeo. Se cadastra lá no site da 1xbet, faz esse pequeno depósito de cinco reais. Cara, fala sério, hoje com cinco reais tu bota pouco mais de meio litro aí de combustível, de gasolina, não é verdade? Então vai lá, deixa os seus cinco reazinho lá, tira o comprovante e manda pro e-mail aí do canal que tá aqui, ó, na descrição do vídeo pra você não copiar errado. Futebolaco2019, arroba gmail.com Além de participar do sorteio, você pode ganhar uma grana bem bacana porque a 1xbet é o maior site de apostas do mundo. Eles pagam rápido e muito bem. Tem Champions League rolando esses dias, tem Vasco e Flamengo quarta-feira, você pode colocar o teu dinheiro e fazer a tua aposta. Vem pra 1xbet. A 1xbet é parceira do canal Putebolaco. Lenta aqui, ó, no primeiro comentário fixado. Bom, galera, o que tá faltando pro Vasco fazer o anúncio de maneira oficial do Lucas Oliveira? Tá faltando ele passar por exames médicos lá em São Januário. Mas, na tarde de hoje, o Bangu emitiu um comunicado oficial e já confirmou a negociação. Eu vou ler pra vocês aí a nota oficial do Bangu. O jogador que a galera tava de olho aí, o meia do Bangu, o Denilson, tá, inclusive, acertado com o Cuiabá. Confere a nota aí do Bangu. Bangu Atlético Clube informa que o meio campo Denilson foi emprestado ao Cuiabá com opção de compra. Também informamos que acertamos a transferência do atacante Lucas Oliveira para o clube de regatas baixo da gama. Vale ressaltar que, em ambos os casos, o Alves Rubro manteve percentuais dos direitos econômicos de seus atletas. Bom, galera, é uma situação muito chata. Ulisses, com um minuto de jogo apenas, acabou rompendo o ligamento do tornozelo e Getúlio, no treinamento do último sábado, acabou sentindo a coxa e está fora aí desses próximos jogos do Vasco. Eu vou ler pra vocês a nota oficial do Vasco informando a lesão dos dois jogadores, como é que se encontra. Confere aí a nota do Vasco. Ulisses realizou o exame na manhã desta segunda-feira, onde foi confirmada uma lesão ligamentar no pé esquerdo. O atleta será submetido a um procedimento cirúrgico. Getúlio realizou o exame no último domingo, onde foi confirmada uma lesão muscular na coxa direita e está em tratamento intensivo junto ao Departamento de Saúde e Performance. Bom, galera, aí pra finalizar, vamos falar um pouco ainda do jogo ontem entre o Vasco e a equipe do Resende. Tivemos algumas estreias aí. Zé Vitor, primeiro jogo como profissional. Zé Gabriel, apesar de alguns jogos, não tinha jogado em São Januário ainda não. Fez a sua estreia em São Januário ontem. E também o Vitinho, depois da contusão aí, ele chegou a fazer alguns jogos treino, mas estreou fazendo um gol de cabeça. Vocês sabiam que o Vinícius não era relacionado pra um jogo desde o ano passado? Quando ele voltou pra equipe sub-20, ele teve relacionado. E quem não era relacionado há mais de um ano também era o goleiro Alexander. O último jogo que ele foi relacionado foi contra o Volta Redonda no Estadual do ano passado. E um jogador que foi relacionado pela primeira vez aí e acabou não atuando foi o zagueiro Eric Pimentel. Então tivemos bastantes jogadores aí envolvidos em estreias de maneiras diferentes. Ou reestréias, como foi o caso do Vinícius. E uma informação também importante. O meio atacante Larageira, segunda rapaziada da Arena Cruz Maltina, tem contrato com o Vasco até o mês de julho. E o contrato dele não será renovado. Em breve ele estará deixando o Vasco da gama. Beleza? E eu vou trazer pra vocês agora um tema importante pra gente discutir aqui. O Vasco veio de uma boa vitória contra o Rezende. Aí o time jogou bem, o time reserva. E o Vasco vinha de mais atuações. Será que o desempenho de ontem, mesmo sendo do time reserva, isso pode trazer motivação e melhorar o ânimo do grupo aí? Pode melhorar a confiança do time titular pro jogo contra o Flamengo na próxima rodada? Com vocês, Zé Ricardo comentando essa situação. Eu acho que a confiança realmente faz parte de tudo aquilo que você faz na vida. Sem confiança, a gente acaba não tendo condição de realizar bem nada daquilo que a gente se propõe. Dentro do que a gente tinha que ser colocado como objetivo, pra essa primeira fase aí de preparação, vamos dizer assim, do Vasco, logicamente que o jogo de quarta-feira passada criou uma grande frustração. O objetivo de estar na semifinal do Carioca a gente alcançou com certa antecedência, mas sabíamos que tínhamos dois jogos fundamentais de Copa do Brasil e dois clássicos no meio, no caso Fluminense e Flamengo. Então foi uma semana, dois, quinze dias muito difíceis pra gente. E logicamente que a derrota nos pênaltis lá na Bahia trouxe uma frustração muito grande como um todo, porque entendíamos que a Copa do Brasil, sem dúvida alguma, era uma oportunidade não só de dar um retorno financeiro para a equipe, mas também o prestígio para os atletas poder participar de jogos de mata-mata numa competição tão importante como é a Copa do Brasil. Mas de uma forma geral a gente mantém o nosso nível de atenção, de concentração e planejamento daquilo que foi feito lá atrás, montar um planejamento para estar bem na Série B. Eu acho que todos esses passos que nós estamos dando, às vezes nem jogando bem, ou às vezes abaixo do que a gente gostaria, fazem parte desse processo, que é um processo tão difícil de você juntar peças, atletas que viviam uma rede diferente ano passado, atletas que não tiveram, a maioria deles não tiveram uma grande minutagem no ano passado, mas atletas que têm entre eles um ponto comum, que é muita vontade de dar certo, muita vontade de ajudar o Vasco da Gama, vontade de se posicionar dentro do cenário nacional. E esse perfil que foi traçado a gente vê diariamente no nosso CT, no trabalho. Torcer para que isso seja uma constante, que a gente adquira uma regularidade em jogar bem, porque certamente o que a gente procura é isso, o jogar bem também nos aproxima da vitória. Vamos ver como é que a gente vai se comportar em dois jogos tão importantes como vão ser esses jogos das semifinais, sendo que o nosso grande objetivo é preparar a equipe para a estreia da Série B, e jogos grandes, como o de quarta e domingo, é que vão dar para a gente essa condição de estado de alerta e de competitividade que a gente quer para a Série B. Bom, galera, e para finalizar, só complementando aqui a informação que eu dei no bloco anterior. O Vinícius, que tinha descido para o time Sub-20, fez uma boa taça São Paulo, marcou quatro gols e deu duas assistências. E outro jogador que teve uma estreia agora como titular foi o goleiro Rolls. A partida de estreia dele foi ano passado, lembra aquela expulsão boba do Vanderlei contra o Remo, que ele sai, perde tempo da bola e bota a mão? O Rolls entra no segundo tempo e fez a sua estreia. E já no jogo de ontem foi a primeira partida como titular do Rolls, a sua segunda como profissional. Beleza? Para finalizar, eu vou deixar com vocês o Zé Ricardo comentando a seguinte situação. O Vasco vinha criando muito pouco nos quatro últimos jogos, e ontem o Vasco finalizou 16 vezes e marcou três gols. O que mudou do time do Vasco do jogo passado para os jogos anteriores, e se ele gostou da atuação dos jogadores que não vinham jogando. Citei para vocês um monte de gente aqui que foi relacionado, ou que jogou, ou que estreou, e não vinha atuando um bom tempo. Com vocês, Zé Ricardo. A gente está o tempo todo buscando equilíbrio no futebol, né? Já tivemos partida onde finalizamos mais, ou algumas que o adversário finalizou mais. E o que a gente sempre busca é equilíbrio, né? Hoje, o pessoal que entrou entendeu a importância da partida, conversei com eles nesses dois dias de preparação e reforcei antes do jogo, que independente do posicionamento, o Vasco já está classificado, o próprio Rezende já está classificado, colocar essa camisa e ir para campo é uma responsabilidade enorme, né? O futebol não permite falta de atenção, não falta de compromisso, falta de responsabilidade. E é assim que a gente encara todo dia. Eles entenderam, foram para dentro, lógico que a oportunidade de querer mostrar um pouco mais, prioritariamente, majoritariamente, era uma equipe que ainda tinha uma minutagem muito baixa, a gente queria dar essa oportunidade para eles também. E eles entenderam a importância da partida, independente de qual adversário fôssemos pegar nas semifinais. Então, de parabéns pela entrega, individualmente, eu acho que foi importante para o Vitor entrar na partida e principalmente fazer o gol, o mesmo caso do Vinícius, né? Que tinha, voltou da Copa São Paulo e apresentou uma pequena lesão, que acabou demorando um pouco mais do que a gente esperava para recuperar. E ontem eu conversei bastante com ele, falando que a gente ia tentar dar uma oportunidade para ele, porque é um jogador que já mostrou no passado bons notes, principalmente na questão da intensidade do jogo. Agora ele precisa ganhar volume na sua intensidade e está apto para ajudar o Flamengo. O Vasco contra o Flamengo, né? Eu acho que eles, os dois jogadores deram fortes credenciais que podem fazer parte do nosso elenco aí para a sequência da competição, dependendo muito mais deles de essa manutenção, de empenho no trabalho, no dia a dia, dedicação, que é o que mais marca esse grupo no nosso dia a dia. Bom, galera, é isso. Essas eram as informações que eu tinha para trazer para vocês nesse vídeo. E amanhã, por volta de 10h30 da manhã, eu estou chegando aí com mais informações, beleza? Chegou até aqui, ó, dessa moral, deixa o like, ajuda a gente bastante. E claro, se for a tua primeira vez aqui no canal, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho das notificações, além também de seguir a gente lá no Instagram, beleza? 1, 2, 3, eu te bolaço. Tamo junto, família. Qualquer momento, de volta mais de um minuto. Valeu, fui! Tchau, tchau.